Parceria da Emater e da APAI de Ajuricaba realiza projeto de paisagismo. A atividade complementa os conteúdos de sala de aula e os conhecimentos são levados para as famílias dos alunos. Esta é uma turma com gente muito diferente. Tem adulto e tem criança. Tem gente da cidade e do interior. Mas hoje todos estes alunos da APAI de Ajuricaba vão fazer a mesma coisa. Duas vezes por ano a gente faz o plantio de plantas de época, de flores de época. E nesse trabalho o envolvimento é direto dos alunos. Eles metem literalmente a mão na terra. E muitos desses alunos nunca fizeram isso. O projeto de paisagismo nasceu da parceria entre a Emater e a APAI. Uma parceria de mais de 20 anos que complementa o trabalho de sala de aula. O importante é que o projeto que a Emater desenvolve, ela abrange os nossos alunos. E faz atividades que eles possam participar. E eles levam para casa esses ensinamentos, passam para os pais. Inclusive os pais também acabam participando indiretamente através dos alunos. Um por um, a extensionista da Emater não esquece de ninguém. Todos são importantes e todos são capazes de colocar pelo menos uma florzinha no jardim da escola. O que você sentiu plantando a florzinha? Bonita. Já tinha plantado antes? Não. O que achou? Bonita. Para cada necessidade, um tipo diferente de apoio. Para os grandes, basta uma orientação. Você vai fazer. Vai lá. Para os pequenos, a extensionista conduz pela mão. Isso é visível. Não tem, assim, digamos, um diploma que desse esse carinho, esse suporte emocional e afetivo que a Emater tem com a Pai da Juli Cabo. São parceiras em projetos que deram sempre muito certo. O que esses alunos têm de tão especial? Tudo. Eles não veem maldade, eles têm coração, eles são carinhosos, eles são amigos, eles são tudo de bom. E até a pedra fria e dura se moldou ao talento da Francielle. A estudante foi eleita autodefensora dos colegas. Como é que é representar os teus colegas? É muito bom. Eu gosto muito de fazer. Para mim é um orgulho. Eu tenho como orgulho. E eu gosto muito de representar eles. Quais são as atividades que vocês fazem na cidade ou fora da cidade? Tem eventos que vocês participam? Como é que é a vida de vocês? A gente participa dos festivais. Festival, Festival Nossa Arte, que a gente faz dança, teatro, artesanatos. E daí a gente faz um monte de trabalho, né? O que você acha de participar da PAI aqui de Ajudicado? Eu amo de vir aqui. Eu amo. Eu faz tantos anos e eu tentei ir no colégio normal e não consegui. Daí o que eu me adaptei foi aqui na escola. E o que tem aqui que não tem em outro lugar? Aqui, amor, carinho, o afeto das profs. Quando a gente precisa de uma coisa, a gente vem nelas. Elas ajudam bastante a gente. A PAI é uma instituição, é uma ONG. Ela mantém uma escola de educação especial, Caminhos do Aprender, e mantém uma clínica. Na escola, atualmente, são 71 alunos matriculados no censo, mas nós atendemos 74 alunos na sala de aula. Porém, nós já temos um trabalho com a clínica. Além dos 74 alunos, nós atendemos mais 39 que vêm para a clínica, que são alunos com dificuldades de aprendizagem nos municípios de Nova Aramada e Ajuricaba. E que passam por uma avaliação, que é a de assistente social, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicólogas e neuropediatra. E são alunos que ficam conosco por algum período, estão incluídos em salas regulares de ensino em ambos os municípios, sem custo nenhum. É filantrópica, é o atendimento gratuito. Cada um no seu tempo, do seu jeito. As amigas Jéssica e Vanessa têm deficiência auditiva, mas puderam sentir o perfume das flores. Para elas, flor é sinônimo de amor. Eles sujam a mão, eles metem a mão na terra, eles plantam, eles gostam disso. Na verdade, assim, é o embelezamento do espaço deles. Esse espaço aqui da Pai é o espaço deles. Eles cuidam, eles se sentem responsáveis por tudo isso aqui. Mas é um embelezamento interior também. Interior também. Deles e eu acho que mais meu ainda, meu e das professoras. Enviei o resultado. Com certeza.